Querido Espírito Santo, abraça o meu coração para que assim firme em teus braços de luz e sabedoria eu possa me alimentar da palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido pelo evangelista São Mateus, capítulo 28, dos versos 16 a 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta é a promessa de Jesus para quem? Para quem quer ser dele? Para quem quer realmente estar em seus caminhos? Faz tanta diferença, uma infinita diferença. Na vida daquele que tem Jesus em seu coração. Daquele que desconhece o amor. Por isso que Jesus diz, eu quero estar com vocês. Eu vou ficar com vocês. Encher os vossos corações do meu amor. Para que transborde. E vocês possam conquistar outros para mim. Este é o sonho de Jesus. Este é o querer de Jesus. Por isso nos deu a autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E eu estou dando para vocês. Eu os estou tornando embaixadores, embaixatriz. Este é o desejo de Jesus. Este é o desejo de Jesus. Esta autoridade de anunciá-lo. Esta autoridade de falar das suas verdades, de seus mistérios. E o que nós estamos fazendo com esta ordem? E de falar do meu amor, da minha salvação. O que estamos fazendo com esta presença? Eu estarei no meio de vós. Jesus, ajuda-nos. Porque muitos que viram também esta tua ordem. A própria palavra diz, ainda não acreditavam. Talvez estejamos no número desses. Que apesar de tudo o que viram. Tudo o que experimentaram. Tudo o que lhes foi falado. Ainda não estejam acreditando. Renova, Senhor. O fogo da fé em nossos corações. Para que acreditemos nesta tua ordem. De ir pregar. E também o experimento que tu estarás conosco. Até o fim dos tempos. Muito obrigada, Jesus. Amém. 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 O que é isso?